Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você a primeira série de Forza Horizon 1 aqui no canal. Eu espero que você goste, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer que eu traga mais vídeos como esse aqui, vamos completar essa série. Então deixa o like, manda um salve nos comentários para gerar engajamento aí. Se eu receber um feedback positivo, a gente pode trazer isso aqui todos os dias aí, meio dia, uma hora da tarde, beleza? E quem sabe trazer até Forza Motorsport, começando do primeiro, tem um Xbox 360 que eu posso adquirir aí e a gente pode continuar a série. Então depende muito do feedback da galera, beleza? Vamos começar aqui, tem algumas cutscenes que tem que tirar o áudio, até o jogo tirou o áudio de algumas, né? Então vamos começar a nossa série aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você está ouvindo a Horizon Base Arena comigo, Scott Tyler, no primeiro dia do Festival Horizon. Temos uma bela manhã aqui no Colorado com a previsão de muita energia, ritmos pulsantes e muitos motores rugindo. Ando dizendo aqui que o Darius Flint vai chegar no Horizon hoje. Então, se vocês estiverem na estrada agora, saiam da frente dele, senão ele passa por cima, mano. Esse é o Horizon, fique ligado. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso querido Forza Horizon 1. Eu já tentei trazer uma série aí de Forza Motorsport 3. Aí o pessoal falou, mano, você está cortando a cutscene, você é maluco, cara. Eu não sabia, mano. Eu nunca... Cara, eu vou por onde aqui, pelo amor de Deus. Melhor deixar o Darius ir na frente, né? Eu acabei cortando, né? Porque eu não tenho experiência com séries, mas eu estou acompanhando alguns criadores de conteúdo e eu vou tentar trazer o melhor possível aqui. Cara, é engraçado. O meu Xbox Série S, ele está configurado como Xbox Série X no perfil. Eu acho que é por isso que o gráfico deu uma melhorada. E, tipo assim, os desenvolvedores não avisaram isso, mas quando eu abro o menu aqui do Xbox, do Xbox 360, né? Aí ele está como Xbox One X. Aí ele está como Xbox One X. Interessante isso, hein? Eu tinha razão, pessoal. Darius Flint realmente está chegando ao Horizon neste momento e, segundo o Dizem, já está correndo. É, típico do Darius. Olha, não importa quem você é ou o que você está dirigindo, certo? Traga o seu carro, traga os seus amigos e venha logo pra cá. É o primeiro dia do maior... Essa primeira parte eu tenho que tomar cuidado, mano, com os direitos autorais, porque algumas cutscenes, os desenvolvedores tiraram até a voz dos personagens por causa dessa questão de direitos autorais. Eu tenho que tomar cuidado, essa parte de cutscene, por exemplo, que tem música, eu vou ter que deixar um pouco mais baixo por causa da questão dos direitos autorais, tá? Porque, às vezes, pode dar problema. Eu acho que é por isso que muitos criadores de conteúdo não criaram conteúdo do Forza Horizon 1. Por exemplo, eu achei estranho. O Zoey Game não fez conteúdo e série online também. Não vi nenhum conteúdo dele relacionado ao Forza Horizon 1. Poucos canais da gringa também. Eu acho que é essa questão de direitos autorais. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque eu não sei se o YouTube pode prejudicar o nosso alcance, né? A gente faz um conteúdo lixado, que é mais focado em corridas. Então, é um pouco mais difícil se a gente ainda ter problemas de direitos autorais. Então, por exemplo, nessa parte aqui onde eu não posso tirar a música, às vezes pode estar um pouco mais baixo, tá? Mas se o volume geral estiver baixo ou alto, você me avisa aí. Mas eu acho que é só essa primeira parte que a gente tem essa música durando o tempo inteiro. Eu vi que o pessoal estava dizendo que essa primeira parte pode correr o risco de ter direitos autorais. Então, tem que tomar bastante cuidado para não dar esse tipo de problema. É por isso que o Forza Horizon, a partir do Forza Horizon 4, os desenvolvedores já começaram a se preocupar com essa questão de música. Tentando trazer músicas sem direitos autorais, ou até mesmo você tirar totalmente as músicas. Eu aqui no Forza Horizon 1, acho que é até por isso que ele não é comercializado hoje. Tem música que ela está, tipo assim, em cima do evento, né? Ou então em alguma apresentação de cutscene. Por isso que é complicado. Eu acho que eles deveriam, né? Provavelmente eles devem ter os arquivos desse jogo. Tirar todas as músicas e colocar outras músicas por cima. Eu vi que tem partes aqui que eles tiram até a voz dos personagens. Eu vou tentar encontrar na internet. Eles tiram as vozes do personagem porque elas estão juntas com as músicas. Eu acho que é por isso que eles não comercializaram esse jogo até hoje. De boa vez que eles comercializaram, foi a vez que o jogo acidentalmente apareceu na loja. Eu acho que ele já tinha aparecido na loja acidentalmente porque eles deram uma remasterizada. Eu acho que é assim que fala, né? Quando eles dão uma melhorada no gráfico. Porque vamos combinar. O gráfico está muito, muito bom. Sim, terminamos. Fecha o portão. Parabéns, chegou as classificatórias. Esse é um adesivo de acesso, um mapa e um passe para os classificatórios. E isso é para o caso de eu precisar entrar em contato. Você tem que levar seu carro até a oficina para que nosso engenheiro, o Dak Stewart, dê uma olhada. Sou Alice Hart, à propósito. Esse é um dia muito bom. Acho que o Sr. Dak está com um problema com o meu carro. É, pode apostar que sim. Você precisa trocar esses amortecedores por algo que um fazendeiro reconheça. Caso contrário, não vai correr. Sim, Sr. Dak. O problema de vocês, rapazes de hoje em dia, é que tentam quebrar as regras antes de aprenderem o jogo. Volkswagen Corrado, 1995. Eu tinha um desses. É claro que eu cuidei do meu. Vire. Desregulada. Esse belo automóvel não vai matar você. Esse é o seu passe. Você vai ter que voltar para obter aprimoramentos de desempenho e continuar competitivo. E isso, se você passar pelas classificatórias, é claro. Ok, garoto. A classificatória em que você está competindo está marcada no seu mapa. Ajuste seu GPS para chegar até lá. Beleza, primeira corrida aqui no Fuso Horizon 1. Olha o tamanho do mapa, cara. Eu acho que a expansão da Hot Wheels é maior do que isso aqui. Certeza. Deixa aí nos comentários. Vamos lá para a nossa primeira corrida. Certo. Agora vá até lá e faça seu carro fazer história. Eu esqueci de dizer. O rádio do seu carro estava pegando apenas uma estação. Eu consertei. E agora você pode sintonizar as três estações de rádio do Horizon. Divirta-se. Eu não vou sintonizar nenhuma, né? Porque eu não quero tomar um AD. Não, não é AD. Um copyright. Acho que é assim que pronuncia. Essa primeira corrida aqui é rápida, né? Algumas eu vejo que o pessoal dá uma cortadinha porque demora, né? Para chegar. Beleza, vamos entrar aqui e lá a gente configura a dificuldade. É isso aí. As classificatórias do Horizon. Você precisa ficar nos três primeiros para ganhar a sua primeira pulseira. Boa sorte. Se quiser desligar assistências ou aumentar a habilidade dos seus oponentes, poderá fazer isso no menu dificuldade. E olha só, você ganhará mais dinheiro dessa forma. Experimente. Ué, demorou. Vamos aqui em dificuldade aqui. Cadê a dificuldade do oponente aqui, ó? Vamos colocar no insano, né? Porque eu sou maluco. Vamos colocar aqui o câmbio manual com embreagem, beleza? Aqui nas opções controle, eu vou colocar aqui, cadê? Ok, ó. Trocar a freio de mão pela embreagem, né? Beleza. A embreagem é o botão A. Reduzir marcha X. Aumentar a marcha é o botão B. Do jeito que a gente joga no Horizon 4. 5 e assim por diante. Bora lá? Beleza. Vamos ver como é que tá. Mano, tá muito bonito, tá? Caraca. Ih, eu joguei a segunda marcha de bobeira. De bobeira que eu achei que tava na hora de chamar. Não perdi tanto tempo assim. A gente começa com um carro manco, né? Essa primeira introdução, ela é um pouco demorada. Eu vi em alguns vídeos aí. Epa! Vamos ver como é que tá o nível de dificuldade, né? Se esse nível mais difícil é complicado assim. Ó, um atalho aqui, ó. Joguei muito o modo online de força Horizon 1. Ó o outro atalho aqui que eu acabei perdendo. Tem que chegar logo no primeiro lugar, que se não pegar o cara ali, já era, velho. Vamos ver como é que tá o freio aqui. O freio é uma bomba, hein? O freio é uma bomba. Agora, ombra a ombra ali, né? Vamos concentrar aqui pra gente tentar chegar no primeiro lugar ali, porque a gente já tá na 60% já. Beleza, conseguimos! Fantástico! Seu primeiro evento no Horizon, e você já conseguiu uma vitória. Os eventos amarelos começam amanhã de manhã, mas eu tenho um evento de exibição mais tarde, e quero que você participe. Vá para a Red Rock, o público está esperando. Ó, evento de exibição onde começou aqui, pra quem não conhece o Forza Horizon, tá? Ótimo, te vejo lá. Bora lá! Ó, meu carro... Eu tô usando o caminhonau com embreagem aqui, ele já morreu na arrancada aqui, né? Meu Deus do céu! Mano, ele tá otimizado. Ei, você acabou de encontrar uma armadilha de velocidade Horizon. Nós as espalhamos por todo o Colorado. Sempre que vir uma, passe por ela o mais rápido possível. Nós vamos salvar sua velocidade mais rápida em cada uma. Bacana! Onde começou os bugs de velocidade, né? Eu vou fazer igual os caras estão fazendo aí, né? Já cortar direto lá pro evento, pra gente não perder muito tempo. Beleza, estamos chegando aqui. Ó, uma plaquinha aqui, ó. Esse aqui é o Duck, não é o nome dele? Essa foi uma das placas de desconto do Duck. Derrube as placas pra ganhar descontos nos seus aprimoramentos na oficina do Duck no festival. Ah, o nome dele é Duck, velho. Tem que segurar a embreagem e soltar, mano, pro carro andar. Beleza, vamos ver se a gente ganha esse carro de primeira. Você e o piloto têm que passar pelos pontos de jogo salvos na ordem e depois correrem até a linha de chegada. O avião tem um raio de curva muito maior do que o seu, mas em linha reta ele é mais rápido, então vai ser difícil. Cara, eu tô muito feliz que esse jogo tá com um gráfico assim tão lisinho, cara, ele não tava assim, mano. Ele não tava assim. Tá muito bom, tô impressionado, viu? Ih, rapaz. Tem que trocar a marcha, né? Tô impressionado, feliz que ele tá assim, tá? É uma pena que muitos jogadores aí não vão poder jogar porque... A não ser que você tenha algum amiguinho aí, né? Que tenha uma conta compartilhada. Aí você pode compartilhar a conta com ele e jogar. Tem um amigo meu que tem a conta compartilhada comigo. Já tem uns 10 anos que a gente compartilha a conta. O Giovanni, que é dono da comunidade Forza BR do Facebook. O maior grupo do Facebook aí, de Forza. Tem o nosso Discord aí também. Giovanni tem Instagram também, que bomba. Fotógrafo brabíssimo e reconhecido na comunidade Forza. Então a gente... Esse Roraes aqui, ele só é meu. Eu acho que é bugado, cara. Esse Roraes só é meu se eu entrar, se eu tiver com a Game Pass ativada ou a Live Gold. E eu não lembro de ter resgatado esse game pela Game Pass nem a Live Gold. Eu tinha a mídia física dele no Xbox 360. Inclusive, eu quero ver se eu trago aí pra gente a série de Forza Motorsport, né? Também. Mas vamos ver como é que vai estar aí. Meu sonho, cara. Se eu quiser, eu trago aí a tudo aí. Horizon. Trago o Grid, né? O Auto Esporte. O Grid que deu certo. Vai, vai, vai. Cara, eu acho que é porque eu estou com o câmbio manual com a embreagem, tá? Mano, está muito lindo. Eu estou impressionado. Eles, eu acredito que deram otimizada, sim. Quem joga Forza Horizon 1 na Xbox Série S, deixe nos comentários. Porque não estava desse jeito. Estava um pouquinho mais borrado. O meu perfil está como o Xbox One X. Então, provavelmente, essa resolução aqui está muito alta. Por isso que eu não estou vendo serrilhado. Eu via antes. Então, a qualidade nossa de vídeo aí vai ser melhor do que muito conteúdo que está tendo aí. Ainda bem, né? Fico muito feliz de trazer isso. É uma qualidade boa. E deixe seu feedback aí nos comentários, tá? E aí? Traz a série todo dia. Dá um tempo. Aí, depois que a gente zerar isso aqui, vamos para o Horizon 2, que eu preciso de dicas, tá? Porque Horizon 2 é grande, velho. Belo trabalho. Você é oficialmente mais rápido do que um avião. Não se pode dizer isso de todos, certo? Eu sabia. Você acabou de ganhar um carro novo. E agora sabe por que os eventos de exibição são apenas para os convidados. Todos querem colocar as mãos em um desses. Forza tem que ser assim, ó. Ganhou um carrinho peba no começo. Parabéns. Você se qualificou para o campeonato Horizon. Passe na central da corrida. Vou te dar uma pulseira amarela e te ensinar os fundamentos. Menino, eu chamei esse carro de peba. Os caras vão me matar, hein? Beleza, vamos lá pegar a pulseira? Ok, te vejo lá. Eu organizo eventos de exibição como aquela corrida de mustangues para os fãs e tento agendar os pilotos mais populares. Se você quiser ser convidado, aumente a sua popularidade no festival, exibindo as suas habilidades enquanto dirige. Quem sabe, se você conseguir ficar mais popular, eu não te dou uma ligada. Cara, da onde os caras tiraram tanta ideia, né? Se a gente for olhar esse jogo aqui, ó, acompanhar ele todinho, a gente vai ver que os forza atual, caraca, tem quase tudo que tem aqui, né? É disso que estava falando. Mostre as suas habilidades. Ah, eu vou cortar direto para lá, para não ficar muito grande, né? Eu vejo que o pessoal, essa parte aqui de ir até o local, a galera dá uma cortada, não tem problema nenhum. Só a cutscene mesmo que a gente vai manter ela. Cara, a imersão que esse jogo tem, velho, você vê lá de longe o festival. Isso foi de impressionar na época do lançamento desse game, né, cara? Quem jogou esse game, eu acho, lá em 2012, né? Absurdo, né, cara? Olha essa qualidade da noite aqui, velho. Os caras deram uma mexida aqui, mano. Não tem como, não estava assim, cara. Os caras mexeram aqui, certeza. Chegamos! Tem mais uma coisa. Isso não é uma escada para um programa de TV. Se eu perceber que você está criando incidentes para se exibir, tiro você do campeonato mais rápido do que você consegue falar sério e cancelada. Qualquer coisa para você, Alice. É sério. Se você errar uma só vez, está fora. Tá bom, tá bom, eu entendi. Juro que não vou fazer nada de estúpido ou engraçadinho. Eu juro. Eu juro. Ah, oi. Você é um novato. Peg, muito bom, você conseguiu a última vaga. Essa pulseira é porque você se classificou. Tem mais 249 pilotos na disputa este ano. E com certeza todos são bem mais famosos do que você por aqui. Darius, oi, você tem um minutinho? Para você ficar famoso no Horizon, tem que mostrar que sabe pilotar. O público vem para assistir corridas espetaculares. E eu sempre posso aproveitar um piloto adorado pelo público. Parabéns! A pulseira amarela significa que você entrou no campeonato. Se quiser ser campeão, vai precisar continuar correndo nos eventos do festival. Vença-os e ganhará pontos. Os pontos darão pulseiras novas. E finalmente, as pulseiras darão uma chance de brigar pelo título. Eu adoraria ver um novo campeão. Então, o Horizon deu a você algum dinheiro para começar. Boa sorte! O Recaro Rush é um evento off-road. Então, você precisará de um carro com tração nas quatro rodas. Vamos para a feira de carros comprar um. Beleza, estamos aqui na feira de carros. A gente está com a pulseira nível 1 ali. Cara, os dois têm a mesma manobra. Só que o Lancer tem mais aceleração do que o Subaru. Eu comecei com esse carro. Sou fã dele. O Horizon eu sempre começava com esse carro. Mas agora eu vou começar com o Mitsubishi Lancer 2008. Deixa eu escolher uma cor bacana para ele aqui. Eu acho que o... O brancão... Acho que o brancão vai ficar legal. Tem como alterar a visão aqui, ó. Tem como? Ah, tem, ó. Olha o Forza Vista. Bacana, né? Você pode pintar o seu carro novo na oficina de pintura. Ou simplesmente ir direto para o Recaro Rush. Beleza, vamos terminar por aqui. Lembrando que a segunda parte dessa série e as próximas sempre vão estar na descrição do vídeo. Então, se você quiser ver aí no futuro, eu sempre vou deixar na descrição. Vou analisar o feedback da galera. Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.